se tiver só um cara lá não tem erro nós gente olha só tem cinco times para 10 pessoas estão muito bem tá tem cinco pessoas é tudo duplo e só mais de coisa nada a ver nada a ver não fala uma besteira dessa até me vergonha até me vergonha não pô não é não tem cara aqui ó tem cara aqui ó aqui ó aqui é que tu matasse né fabio da direita né tu matou né fabio tá morto os dois eu matei os dois eu vou jogar para aqui então jogar para onde é que eu parei uma marca marca para onde pela direita para cá se quiser soltar não mas tem um cara na torre mas a gente pode entrar lá dentro ó da onde o uevi vai soltar derrubei o cara lá em ó o cara aqui na torre o cara aqui na torre agora hein ó um time cheio ali hein a levei agora fui hein e tem cara forte aí na direita em hora aqui dentro gente aqui dentro aqui dentro aqui dentro aqui onde eu tô que bosta derrubei o ator aí tá puta que pariu fui hein e derrubou da onde mano morri não calma aí fotos não não vem não vem não vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem pra cá vi Tô aqui, olha aí, cobre aí, suficio. Não, não levanta, não levanta, não levanta. Tá ainda agachado, hein. Tá em cima de mim aqui, velho. Oh, oh, tô no chão, hein. Ai... Se eles pular, você pega aí, mano. Como é que sobe nessa porra, cara? Peraí, 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 vem. Pega essa porra. O gás está conectado em volta, relocate o zumbido. Então vem, então vem, relaxa. Você tá de máscara? Entrei aqui dentro, vem, Flávio. Eu tô, eu tô de máscara. Aqui, hein. Matei outro aqui. Vem, 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 vem. Tô coletando, tô coletando, tô coletando. Vem, vem pra safe, vem pra safe, galera. Posição aqui, ó. No novo safe zone, highlight. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Nós encontramos, nós encontramos. Cadê o cara? Não sei. O cara tá lá, mano. Eu tava pra matar o cara. Já foi. Ganhamos. Ganhamos, 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 ganhamos. O cara tá lá no gás. Eita porra. Linda time, linda time. Oh, vocês jogaram pra caralho no final aí, hein. Os caras primeiro vocês e vocês ganharam dos caras ainda aí. Vocês foram foda. Cara, a gente, velho, o time jogou certinho, mano. O time jogou certo, velho. Vocês foram foda. Todo mundo jogou pra caramba. Matei três no final.